A reforma tributária é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o doutor Pedro Delahy Tolentino Filho. Ele é presidente do Sindifisco Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. É a questão do fim do federalismo, na visão do Fena Fisco, por exemplo, entre outras entidades. O Super Simples faz uma extinção do federalismo e propõe exatamente a eliminação dessa opção para o pagamento de impostos. O senhor concorda com essa tela? Veja, nós temos mais ou menos, são 4 milhões de empresas optantes do Super Simples, que representam 3% da arrecadação. Então, uma boa parte dessas empresas são empresas de fundo de quintal, empresas familiares, que não têm um interesse da fiscalização, interesse de fato da fiscalização. O interesse da fiscalização deve ser voltado para aquelas 10 mil empresas que contribuem com 70% da arrecadação. Até porque nós somos poucos fiscais, nós não podemos fiscalizar ao mesmo tempo milhões de pequenas empresas. Então, existe a previsão de um convênio com as fiscalizações estaduais, que eu acho que tem uma vocação até maior para fiscalizar essas pequenas empresas do que a Receita Federal, para que essas empresas também não deixem de ter a possibilidade de fiscalização. Mas a vocação da Receita Federal, repito, é para fiscalizar aqueles contribuintes de médio porte para cima. Então, eu acho que o Super Simples é... E facilita a vida do pequeno, né? Especialmente isso. Nós temos que pensar que são pequenas empresas, empresas familiares, e que não têm condição de arcar com o pagamento de vários tributos, conhecer várias legislações, ter especialistas na área de pagamento de tributos, para analisar as legislações. Enfim, nós temos que facilitar a vida desse contribuinte mais simples, até para que ele possa crescer e virar uma empresa que seja, e sim, objeto da nossa interesse. Já que o senhor falou que nós temos no Brasil um número pequeno de fiscais, qual deveria ser o número mínimo, o plantel ideal da fiscalização? E aí, assim, caberiam comparações, nesse caso, com outros países. É, não, eu não digo que são poucos auditores fiscais da Receita Federal, eu digo que são cerca de 12.500. Acho que é um número razoável, mas o que eu digo é que nós teríamos poucos para fiscalizar essas 4 milhões de empresas. Aí seria muito pouco. Então, nós temos que ser seletivos, além, e não é só a fiscalização que a gente faz, a gente faz o controle da fronteira, a entrada e saída de mercadorias, faz a vigilância e repressão internamente, nas estradas, para evitar, ou tentar evitar o contrabando, o tráfico de drogas, etc. Também participamos disso. Somos julgadores administrativos, que administrativamente, quando o contribuinte não se conforma com o tributo que ele pagou, quem julga são também auditores, nas instâncias administrativas. Então, nós temos uma multiplicidade de tarefas muito grande, uma complexidade também muito grande. Daí, talvez, o concurso mais difícil hoje, dizem, para se passar. Dá o concurso para auditor fiscal, porque você tem que conhecer direito, você tem que conhecer economia, você tem que conhecer contabilidade, enfim. Eu acho que nós somos em número razoável para a tarefa que nós... De razoável para a boa, né? O que nós precisamos mesmo é de pessoal de apoio de nível médio. E aí, nós temos que fazer concurso para pessoal de apoio de nível médio, que são aquelas pessoas que têm que auxiliar o trabalho do auditor, porque o auditor, muitas vezes, ele não tem que fazer um trabalho de menor complexidade, que, inclusive, ele custa caro para o país. Esse trabalho seria feito em auxílio ao auditor por esse servidor de nível médio. Como é que o senhor imagina que possa ser feita uma transição do atual sistema tributário, que é complexo, centralizado, para um modelo mais simples, mais descentralizado, sem punir algum ente da federação? Isso é possível? Olha, nós temos um sistema complexo, é verdade, em função até do próprio federalismo. Mas nós temos um sistema que ele, eu acho que, sob o aspecto da divisão, eu acho que ele é bem montado. Porque a União, ela tem muitas responsabilidades constitucionais. Os estados têm algumas outras e aí recebe um montante menor de recursos e os municípios também. O que eu acho é que, nesse sistema de federalismo verdadeiro, que o fruto da arrecadação passa para os estados e municípios, por outro lado, também, a responsabilidade também tem que passar, a responsabilidade de prover as políticas públicas, também tem que passar. Onde está o dinheiro, tem que estar a responsabilidade. E será que esse é o melhor sistema? Quer dizer, você diluir essas responsabilidades por 5 mil prefeitos? Talvez não seja. Talvez não seja. Uma outra questão que se critica muito no atual sistema tributário é a questão das exportações. Quer dizer, o Brasil é considerado por alguns analistas como um dos raros países do mundo que ainda exporta tributos. Ou seja, na hora de... o exportador, aquele produto é isento, mas dentro dele os componentes, a matéria-prima que ele utilizou para produzir aquele produto, já está tributado com ICMS, com uma série de coisas e ele acaba exportando imposto. Quer dizer, é possível se tirar essa tributação das exportações numa reforma tributária? É possível, é possível e tem a complexidade, mais uma vez, do sistema. Mas sem repetir a lei candia que o cara não recebe, fica esperando, esperando e não recebe. Pois é. O ICMS é cumulativo. O PIS, COFINS, são todos cumulativos. Então, toda a cadeia produtiva, ela vai incidindo a tributação. E muitas vezes fica difícil de você... E há uma bitributação até. Fica difícil de você conseguir todas as compensações que você deveria ter, etc. O COFINS se tornou um tributo extremamente complexo, porque ele era não cumulativo. Aí todo mundo pediu, não, a nossa tributividade e tal no PIS, no COFINS. Se tornou cumulativo, mas ficou tão complexo que tem muita gente que antes estava pedindo para ele ser cumulativo, que agora quer que volte a ser não cumulativo. Há como você fazer essa desoneração da exportação, que é justa e que nós defendemos, através da legislação tributária, não necessariamente de reforma constitucional. Pode ser feito isso? Acho que pode. Mas criando um sistema de estorno direto para o suportador, como é que funcionaria na prática esse sistema? Bom, aí tem vários mecanismos. Eu não sei te dizer exatamente qual seria o mecanismo mais que deveria ser adotado. Tem vários mecanismos na legislação. Uma delas, um dos mecanismos, seria tornar o COFINS, por exemplo, voltar a ser não cumulativa, ou diminuir um pouco a cumulatividade desses tributos, dos impostos e contribuições. Isso é uma das hipóteses. Aí fica para os especialistas nas respectivas áreas ver quais são as melhores medidas, inclusive os próprios estados, porque uma boa parte desses tributos são estaduais. Doutor Pedro, nós sabemos que o Brasil tem uma taxa de sonegação muito alta, um índice de sonegação muito elevado. Numa eventual reforma tributária, que mecanismos deveriam ser introduzidos para inibir a sonegação, para baixá-la? Foi bom você ter tocado nesse assunto, Beto, que também em 1996, em 1996 aconteceram muitas coisas, a isenção do lucro, da distribuição do lucro, e a descriminalização da sonegação. Hoje, no Brasil, desde 1996, se o sujeito sonega, ele só precisa pagar o tributo e está livre da sonegação. É um crime... Pode sonegar de novo e depois paga de novo? Só pagar de novo. E Al Capone, por exemplo, todo mundo sabe, que ele foi preso porque sonegou impostos. Aqui no Brasil, jamais Al Capone seria preso, porque ele pagaria. Al Capone roubou a maçã, levou para a filha comer. Pois é, pois é. Então, nós precisamos definir. Tem alguns países que falam, olha, aqui sonegação não é crime. Os paraísos fiscais e tal, aqui não é crime. Ou é crime, ou não é crime. Esse negócio de crime que você paga e deixa de ser crime, isso não existe. Nós temos que tratar o assunto de forma séria. Então, sonegação é crime. E quem sonega tem que estar sujeito a ir para a cadeia. Por quê? Aumenta o risco na cabeça da pessoa de sonegar. Se eu sei que se eu pagar eu estou livre, a minha percepção é uma. Se eu sei que não interessa se eu pagar, se eu sonegar eu posso ser preso, a minha percepção de risco vai ser outra e eu vou evitar sonegar. Outra coisa é a questão da educação fiscal. O crime de sonegação no Brasil é um crime que é considerado menor. É um crime que, não, nós estamos, o cara está enganando o governo. Se eu pudesse eu enganaria também, mas não é assim. Porque é com o produto da arrecadação que a gente faz as políticas públicas. O que a gente tem, como eu falei no início do programa. O sonegador está tirando a escola, está tirando a saúde. E não só tirando, ele está aumentando o imposto de quem paga correto. Está aumentando a concorrência desleal entre as empresas. Então a empresa daquele que paga correto vai ter que acabar fechando, porque não pode concorrer com a outra que sonega. Então cria uma série de desgraças no sistema brasileiro como um todo, que acaba fragilizando o próprio país e a própria cidadania. E essa questão da educação fiscal, como é que poderia ser reforçada isso na população? Pois é, nós temos a escola de administração fazendária, a ESAF, que ela tem um programa de educação fiscal. Acho que o ideal seria levar no ensino, no final do ensino fundamental, no nível, no ensino médio, levar para as escolas uma noção da importância do tributo e da importância da fiscalização do gasto do tributo, como a destinação desse tributo, para que o cidadão se torne consciente e saiba cobrar os seus direitos, mas saiba também que há deveres, que em todo lugar do mundo se paga tributo, em todo lugar do mundo, sonegador não é uma pessoa benquista. Aqui no Brasil ainda não há essa noção de cidadania, de que você tem direito, um mendigo que você dê um real para ele comprar pão e leite, ele é contribuinte. Ele vai pagar imposto. Ele vai pagar imposto. E as pessoas não sabem disso. Não, eu não pago imposto, então não posso reclamar. Não é verdade. Agora, essa descriminalização que o senhor falava, só para ficar mais claro, feita em 96, foi para legislação ordinária? Legislação ordinária. Tudo isso que eu estou falando é legislação ordinária. Ou seja, pode ser feita uma verdadeira reforma tributária de uma forma mais fácil, sem entrar no âmbito do constitucional. Uma verdadeira reforma, isso mesmo. Mais uma coisa, por exemplo, vamos dizer, aquele exemplo que eu estava dando, acho que no intervalo, vamos baixar a alíquota de IPI a zero. Só que isso não vai ser repassado, foi repassado no passado, porque nós estávamos em crise, mas agora não seria integralmente repassado para o comprador do carro. Uma parte desse lucro seria apropriado pela montadora. A montadora vai remeter esse lucro para os Estados Unidos ou para outro país onde ela esteja. é isenta, a remessa de lucro, a remessa de lucro para fora do país é isenta de imposto. Também criado por legislação ordinária. Nós temos que voltar atrás. Doutor Pedro, um tema sempre inevitável, contornável, é a questão da regressividade na cobrança do imposto de renda no Brasil. O que pode ser feito no âmbito da reforma tributária para tornar o sistema tributário mais justo, menos regressivo e que, ou seja, quem arrecada proporcionalmente não é quem acaba sendo o maior pagador, ou seja, quem mais arrecada, quem mais produz, quem mais lucra, que tem aí a obrigação de pagar mais. Bom, um sistema tributário justo é aquele que tributa prioritariamente patrimônio e renda. Por quê? Porque pode ser adotada progressividade. O sistema que se baseia na tributação sobre o consumo, que é o caso brasileiro, você não pode cobrar alíquotas diferentes para ricos e pobres do preço do feijão ou do preço do arroz. É uma alíquota só. Como o contribuinte mais rico tem uma capacidade de poupança que o pobre não tem, uma parte do rendimento dele não é tributado pelo consumo, por imposto sobre o consumo, mas tudo que o mais pobre compra ele consome integralmente, porque ele não tem capacidade de poupança. Então, todo o salário do mais pobre é tributado, todo o salário é tributado porque ele investe todo aquele salário em consumo de alguma coisa. O outro, que investe alguma coisa em poupança, em renda fixa ou alguma coisa desse tipo, não não gasta toda a sua renda em consumo. Então, proporcionalmente, até mesmo proporcionalmente, ele é beneficiado. A carga tributária passa a incidir mais fortemente sobre aqueles mais pobres e não sobre os mais ricos. O que nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra, todos os países mais desenvolvidos, é um sistema em que mais de 50%, cerca de dois terços da arrecadação tributária, provém de impostos sobre patrimônio e a renda. E aqui no Brasil isso é o contrário. Dois terços provém da arrecadação sobre o consumo. Esse é um fator forte de regressividade do sistema. Esse é o principal fator de regressividade do sistema. O que nós temos que fazer, e a nossa proposta é nesse sentido, é através de algumas medidas como essas que, algumas dessas que eu acabei de falar aqui ao longo do programa, elas possam ser usadas não para aumentar a carga tributária, mas para aumentar a arrecadação que incide sobre os mais ricos, ao mesmo tempo em que a gente pega aquele volume de dinheiro e desonera o imposto sobre o consumo, o imposto dos mais pobres. Segundo os nossos cálculos, são cerca de 40 bilhões de reais por ano, que é um início, claro que não é o fim, não é o ideal, precisamos melhorar ainda mais o sistema. Mas são 40 bilhões de reais por ano, que poderiam ser cobrados do imposto sobre patrimônio e renda, através de várias medidas que nós propomos, a maioria é infra-constitucional, e carreado esse valor para melhoria da tabela do imposto de renda, por exemplo, para aquela questão da energia elétrica, para desonerar a cesta básica, enfim, nós poderíamos ter uma série de medidas que beneficiariam de fato a população, só que alguém ia ter que pagar esse preço. Quem tem que pagar são os mais ricos. O senhor falou em questão de educação fiscal e ela está um pouco ligada à questão do combate à corrupção, ou seja, um combate vigoroso à corrupção ajudaria a educação fiscal por fortalecer aquela ideia, aquele vínculo entre o que se arrecada e o que se presta em serviço sem desvios no caminho. Quer dizer, como é que o senhor vê essa questão do combate à corrupção? Bom, primeiro, é aquele negócio no Brasil, a sonegação não é crime, corrupção não dá cadeia. É, impunidade, né? É, impunidade. A sensação que o cidadão tem é uma sensação de impunidade. Corrupção existe em todo lugar do mundo, só que em todo lugar do mundo que se preze, o corrupto vai para a cadeia e lá fica. Aqui não, o corrupto não vai para a cadeia. Então, nós temos que, primeiro, nós temos que mudar o nosso sistema. Nós temos que realmente, de fato, não só controlar a aplicação do dinheiro público, mas também nós temos que fazer um esforço na mudança da legislação penal para possibilitar que o corrupto, de fato, tenha o destino que mereça, ou seja, a cadeia. Uma das coisas que mais nos desanima, todos nós, cidadãos brasileiros, é vermos tantas pessoas acusadas de corrupção e nunca ninguém vai preso, quando vai, fica um dia e é solto. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br.tv. Para obter mais informações sobre o sistema tributário brasileiro, use o portal do Sindifisco Nacional, www.sindifisconacional.org.br. Para aqueles que desejam se aprofundar mais no tema das reformas tributárias, recomendamos também os seguintes portais, www.fenafisco.org.br. Um outro portal ainda poderá ser utilizado, o www.ibpt.com.br. E você pode usar também, é claro que há muitas informações nesse portal, o da Receita Federal do Brasil, que é www.receita.fazenda.gov.br. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo presidente do Sindifisco Nacional, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o doutor Pedro de la Rio Tolentino Filho. Agradecemos também a participação do jornalista Beto Almeida. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá. Legenda Adriana Zanotto